Se tem uma coisa que eu odeio quando eu to chocando o blog naqueles caras falando inglês Inglês Tu me irrita Coloque o limite, mais em M&A, na Paxpeed Aonde tá? Você tá jogando aonde? Você tá jogando na Europa? Você tá jogando na Ásia? Você tá jogando na América Central? Você tá jogando na América do Norte? Você tá aqui no Brasil? Aqui no Brasil você fala o que? Você fala português Então, você tem que falar o idioma que o jogo tá sendo jogado no português Se irritar Outra coisa na vida que me irrita, meu Deus sério, que eu fico flor da pele É você saber daquela pessoa que mete o pão em você Fora a mão de você pra todo mundo Fala de fama Fala, fala e refala e fica falando Fala e fala, né? Fala e fala E você sabe que a pessoa fala de você E você sabe que a pessoa fala de você Aí quando a gente encontra vem com aquela maior O cara de pau falando Eu te amo, meu Te amo muito, meu Olha É É Tá falta de educação, né? Onde é que tem pra mandar colocar esse amor todo, né? Né? É verdade? Quem ama fala uau Quem ama defama Quem ama não faz essas coisas Tá, né? Né? Quando eu era pequena eu ia comprar pão Aqui na padaria aqui perto de casa Aí Virava mexia A menina do caixa e falava Quero traque em bala Aí eu ficava olhando pra cara pra menina Ela sempre me voltava No rio ela me dava duas balas Aí eu olhava assim, né? E da vontade perguntava Não, não quero em bala Eu quero traque em bala Eu quero traque em bala Eu quero traque em capivara Eu quero traque em cavalo Eu quero traque em bala 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 Amém.